Olá, sou a Irina do Casarão do Pet York em Indaial. Também trabalho em parceria com as minhas grandes amigas em Timbó, na Aviamentos Timbó e em Pomerode, na Emporio Aviamentos. Hoje eu estou aqui para dar a dica para vocês desta linda bolsa de viagem feita com os tecidos Batik da Círculo. O material necessário para nós realizarmos essa nossa linda bolsa, vamos precisar de 20 centímetros de couro ecológico, 1 metro do forro, 80 centímetros de zíper, 1 metro de manta R2 e 7 estampas dos nossos lindos tecidos Batik da Círculo. Vocês podem escolher de sua preferência. Vamos precisar 20 centímetros de cada. Agora nós vamos pegar os 20 centímetros das estampas escolhidas e vamos fazer o corte de uma tira de 10 centímetros com a largura total do nosso pano. Agora nós vamos botar a numeração, com a sequência que vocês querem, de 1 até 7. Vamos pegar o número 1 com o 2, vamos sobrepor direito com direito e vamos para a nossa máquina de costura. Finalizada a nossa costura do 1 com o 2, vamos pegar a nossa faixa número 3, colocaremos direito com direito sobre a 2 e vamos costurá-la também. Na sequência, vamos pegar o número 4 e assim nós vamos seguir até o número 7. Agora nós finalizamos a costura das nossas tiras, ficando nessa sequência. O próximo passo, nós vamos fazer um cone das tiras. Vamos pegar o tecido da direita, juntamos com a esquerda, alfinetamos e vamos para a máquina. Terminada a costura, ficaremos com o nosso cone desta maneira, todo fechado. Agora nós vamos realizar o corte do nosso cone. Nós precisaremos de 8 tiras com 10 centímetros, seguindo a mesma sequência do começo. Colocamos a... e vamos recortar. Dessa maneira, nós vamos fatiar as 8 tiras. Aqui nós temos as nossas 8 tiras cortadas, com 10 centímetros cada. Lembra da nossa numeração lá no início? Pois agora ela vai servir para orientar a gente em qual quadrado que nós vamos abrir a nossa costura. Essa aqui vai ser no número 1. Vamos abrir a nossa costura. Ficando desta maneira. Na tira seguinte, vamos abrir a costura no número 4. Colocando embaixo da primeira. Na terceira tira, vamos abrir no número 7. Na quarta tira, vamos abrir no número 3. Na quinta tira, no número 1. Na sexta tira, no número 5. Na sétima tira, no número 3. E na oitava tira, no número 1. Verificando que os quadrados, eles não se encontram na mesma cor. Agora, nós vamos realizar a costura das nossas tiras. Lembrando que se nessa parte, a minha costura está tombada para o lado direito, a próxima tira, eu vou tombar a minha costura para o lado esquerdo. Coloco uma tira sobre a outra. Vou encaixar perfeitamente os quadrados, porque as costuras estão tombadas para os lados contrários. Alfinetamos dos dois lados. Uma para segurar a costura da frente, a outra para segurar a costura de trás. Assim, iremos fazer em todos os quadrados. E agora, iremos para a nossa máquina, realizando a costura nesse sentido. Agora, vamos tirar todos os alfinetes e abrir a nossa costura. Aqui, agora, nós abrimos e ficamos com as nossas duas tiras costuradas. Aqui em diante, vamos dar sequência, costurando todas as oito tiras. Aqui temos as nossas oito tiras costuradas, prontas para levar o topo do nosso trabalho para o quilte. Para realizarmos o quilte, vamos fazer da seguinte maneira. Topo do trabalho, a manta e um forro. E podemos usar até o próprio TNT, que esse forro é para proteger a nossa máquina. Vamos lá no ferro, passaremos do meio para fora, em todos os sentidos. E vamos encher de alfinete entre os quadrados, para nós podermos levar para a máquina e quiltar a nossa peça. Quanto mais alfinete vocês colocar na peça de vocês, melhor ficará o quilte. Agora, nós vamos realizar o quilte. Nesse caso, eu usei um ponto decorativo, que vocês podem escolher o de sua preferência. Começando sempre no meio da nossa peça. Aqui agora nós já finalizamos o nosso quilte, verificando que eu costurei em todos os quadrados. Todos primeiro nesse sentido e depois no outro sentido. Terminando essa etapa, vamos recortar fora todo o nosso excesso de manta, deixando o topo do nosso trabalho limpo. Agora nós vamos cortar os dois pedaços para o forro da nossa bolsa, que ele será um tamanho de 65 por 38. Duas vezes. Na etapa seguinte, vamos colocar o zíper da nossa bolsa. Topo do nosso trabalho para cima. A parte da frente do zíper, em contato com o topo do trabalho. A frente do nosso forro, em contato com o topo do nosso trabalho. Colocamos os três desta forma e passamos uma costura. Terminada essa costura, vamos fazer a costura no outro lado da nossa bolsa. Faremos da seguinte maneira. Topo do trabalho voltado para cima. O zíper, nesta maneira, a frente do nosso zíper, colocada, novamente com o topo do trabalho, verificando na lateral para fechar na largura. Pegamos a outra parte do forro, direito do nosso forro, com o direito do forro que já está preso. Colocamos sobre o zíper. Nesta hora, é muito importante colocar vários alfinetes para o zíper e o forro não escorregarem. Colocado o pé, o calcador de zíper, vamos realizar a nossa costura. Finalizada a costura do zíper, nós vamos tombar os dois forros para a parte de cima e ficamos com a bolsa na parte de baixo. Vamos realizar uma costura, pegando essa lateral toda, costurando até o meio do nosso forro. Deixamos uma abertura para virarmos a bolsa e continuamos a costura em toda a outra lateral. Cuidando na parte, quando vai passar para o zíper, o cursor ficar para o lado de dentro da nossa bolsa. Estamos com a nossa bolsa fechada, agora vamos virá-la para o lado direito. Vamos cortar o excesso do nosso zíper. Dos dois lados. E viramos pela abertura que deixamos no meio. Vamos estar com o nosso zíper aqui dentro. Vamos abri-lo para virá-lo. Esse é o forro, a parte principal da nossa bolsa. Colocamos o forro para dentro. E ajeitamos eles nas duas laterais. Agora, nós vamos lá no ferro e passar bem essa parte no tecido e fazer um pressponto na nossa bolsa. Tendo passado, vai ficar desta maneira. Agora, iremos para a máquina, faremos uma costura para segurar o nosso tecido de dentro. Agora, realizaremos a lateral da nossa bolsa, desta maneira. Centralizamos cinco quadrados, que vai ser a nossa parte da frente. E um quadrado, que nós vamos fazer este triângulo. Realizando este triângulo, vamos abaixar para ele pegar no quadrado seguinte. E colocamos o alfinete. Cuidando para que o tecido do forro acompanhe este trabalho. Vamos realizar com a parte de baixo o mesmo procedimento. Dobramos um quadrado e ele vai se encontrar lá no meio com a outra dobra. Ficando desta forma. Agora, nós botaremos a linha na agulha e vamos realizar os pontos invisíveis neste local. Em cima e embaixo. Para dar melhor acabamento na lateral da nossa bolsa, podemos colocar um fuchico ou um botão forrado. Encaixamos aqui e vamos realizar os mesmos pontos invisíveis ao redor do nosso fuchico. Terminado todas as costuras com o ponto invisível, ficará desta forma. Agora, vamos pegar o couro ecológico, cortar duas tiras com 4 cm de largura por 60 cm de comprimento. Também vamos pegar retalhos dos nossos tecidos. E vamos cortar ele com a nossa largura de 10 cm por 16 cm de comprimento. E vamos realizar uma costura entre eles, ficando desta forma. Após esta etapa, agora vamos prender no nosso couro ecológico. Colocamos o couro ecológico direito com o nosso tecido direito voltado para ele. Alfinetamos e vamos para a máquina de costura, passando uma costura reta nesse sentido. Estando esta costura reta realizada, tombamos o nosso tecido para o lado esquerdo da nossa alça. Viramos, passamos uma barrinha para fazer o acabamento da nossa alça. Encaixamos embaixo da nossa alça. E vamos realizar esta dobra, cuidando para que ela fique do mesmo tamanho do outro lado. Finalizando esta parte, nós vamos passar para o nosso acabamento da alça. Fazendo um ponto decorativo em cada lateral da alça. Permanecendo desta forma. Agora, com a nossa alça pronta, vamos colocar na nossa bolsa. Vamos pegar os três quadrados centrais e vamos centralizar a nossa alça no terceiro quadrado. Colocando o direito da nossa alça com o direito da bolsa. Centralizamos no quadrado. Deixamos com a margem de um centímetro para dentro, para realizarmos duas costuras bem reforçadas. Para ali segurar todo o peso da nossa bolsa. Finalizada a costura das nossas alças, estamos com a nossa bolsa pronta para irmos passear. Espero que tenham gostado. Obrigado, até a próxima!